Agora sim. Então, eu havia dado as boas-vindas a todos. Hoje, a nossa convidada dentro da série Percursos Diplomáticos é a embaixadora Maria Selena de Azevedo Rodrigues. É um enorme prazer e uma honra recebê-la aqui. A embaixadora Azevedo Rodrigues é uma pioneira do Itamaraty, ela tem uma carreira extremamente variada e muito reconhecida. Passou por diversos postos, foi embaixadora em Bogotá, foi delegada permanente, representante permanente junto à União Europeia, em Bruxelas, e depois, cônsul-geral em Paris. Não falarei mais sobre a carreira dela, porque eu não quero ser um spoiler. Na verdade, ela que vai contar o seu percurso diplomático. Eu queria apenas deixar registro de duas coisas. Essa série foi criada no ano passado, em parceria com a FUNAG, com o IPRE, com o objetivo de permitir a transmissão entre gerações, entre diferentes gerações de colegas diplomatas, do conhecimento e da trajetória individual e intransferível de alguns colegas, de reconhecida projeção, de reconhecida, digamos, trajetória intelectual e profissional, como é o caso da nossa convidada de hoje. E a outra coisa que eu gostaria de mencionar é que nós estamos aqui no Rio Branco numa semana um pouco especial. Nós lançamos nesta semana o edital do próximo concurso. Nós lançamos há dois dias atrás. E, simultaneamente, o Itamaraty resolveu lançar uma campanha para despertar o interesse das mulheres pelo ingresso na carreira. Isso foi feito simultaneamente, em colaboração conosco. Então, é muito apropriado que nós tenhamos hoje aqui para falar uma colega distinguida mulher. Antes de passar a palavra à embaixadora Maria Celina, pediria, então, ao nosso parceiro, o presidente da FUNAG, o embaixador Sérgio Moreira Lima, que também diga algumas palavras de abertura. Obrigado. Muito obrigado, embaixador José Stanislau, diretor do Instituto Rio Branco, embaixadora Maria Celina, colegas diplomatas, senhoras e senhores. Vejo aqui, com muita satisfação, embaixador Gélio, embaixadora Vitória Clíver, e outros colegas, a quem eu cumprimento na pessoa do João Mendes Pereira, embaixador Macedo Soares, também lá. Enfim, gostaria de dar boas-vindas a todos, em nome da Fundação Alexandre de Gusmão, e agradecer à embaixadora Maria Celina por haver aceito o nosso convite para participar dessa edição da série dos Percursos Diplomáticos. Essa sequência de palestras-debate, como bem disse o Stanislau, é realizada em parceria com o Instituto Rio Branco, e o objetivo dela é levar a comunidade acadêmica, diplomática, especialmente às novas gerações, e ao público em geral, um pouco da experiência de pessoas com trajetórias notáveis na diplomacia brasileira. A palestrante de hoje ingressou na carreira diplomática em 1969 e teve parte de sua trajetória profissional vinculada à área econômica, atuando inicialmente na divisão de política comercial nos primeiros anos da carreira e, posteriormente, chefiando a divisão de produtos de base na década de 1990. Foi diretora-geral do Departamento Cultural, embaixadora em Bogotá, chefe da Missão do Brasil junto às Comunidades Europeias e cônsul-geral do Brasil em Paris. A Maria Celina está aqui não só por uma vida toda dedicada ao Itamaraty, mas por sua liderança, energia e criatividade, não só no tratamento de temas importantes do contexto do multilateralismo econômico, na defesa dos interesses brasileiros, e interessante observar, sob o olhar atento de outros órgãos e, sobretudo, do setor privado, como também pelo exemplo que representou sua brilhante trajetória para a construção da igualdade de gênero, no momento em que essas conquistas não eram tão óbvias ou politicamente corretas como se observa em maior medida atualmente. A Maria Celina, em sua liderança, ela também foi presidente da ADB, e foi uma presidente fundadora, atuante, e o Marcelo Soares também participou desse projeto. E isso dá bem a dimensão, embora ela sempre foi uma mulher muito ativa, mas dedicou uma parte do tempo dela também para criar as condições que hoje a Vitória Alice está ajudando a tocar um desafio grande, mas seguindo o exemplo da Maria Celina. Eu creio que o exemplo da Maria Celina, ela e a integridade dela, o zelo, a competência, vem de berço, porque o embaixador, o pai dela, já era um homem que criou uma história, criou um conceito dentro dessa instituição e muito ajudou também do ponto de vista que é o interesse da FUNAG, de difusão daquilo que nós realizamos, o pai dela teve um trabalho excepcional. Enfim, se ela puder fazer uma referência também a isso, será muito útil, muito interessante para aqueles que não conhecem tão bem quanto nós o percurso do embaixador Azevedo Rodrigues. Então, sem mais, com a palavra a embaixadora Maria Celina. Eu só chamo a atenção que eu vou ter que sair, porque eu tenho um avião aí, então sairei no meio do percurso. Maria Celina, por favor. Boa tarde. Sérgio, obrigada pela apresentação, o Stanislau também pelo carinho, pelo honroso convite de me chamar para falar do meu percurso diplomático. E eu queria, inclusive, dizer que, evidentemente, eu fiquei extremamente surpresa com o convite, porque eu assisti a todas as palestras que foram proferidas no contexto do ciclo para ter uma ideia de o que iam dizer, o que se esperava de mim, etc. E assisti a palestra do embaixador Sardenberg, a quem cumprimento com muito orgulho. E fiquei surpresa porque a maior parte das pessoas que estavam naquela lista foram secretário-geral, houve até ministro de Estado, houve assessores de presidente da República, e vários, quer dizer, eu, de repente, fui um mero soldado raso nesse percurso. Então, um soldado raso entusiasmado, muito disposto, muito combativo, claro, linha de frente tem que ser combativo, porque, senão, ele deixa a pele no front de guerra, evidentemente. E eu era mais do que combativo, e posso até fazer uma referência, Sérgio, ao fato de que isso vinha de berço, evidentemente, porque, sob vários aspectos, meu pai foi uma referência extremamente positiva na minha vida, e importante, foi combativo, foi caçado pela revolução, evidentemente, e pautou um pouco a minha escolha de carreira. Eu não queria me vingar, longe disso. Quer dizer, por favor, não pensem, ah, ela foi para recuperar o nome da família. Absolutamente nada, porque, se dependesse do meu pai, eu jamais faria carreira diplomática, porque ele teve uma conversa muito séria comigo no fim de semana, quando eu anunciei antes que eu queria ser diplomata, ele disse, vamos conversar. Passamos o fim de semana conversando, e ele tentou, de todas as formas, me dissuadir de ser uma diplomata, porque ele conhecia bem a casa, e a casa era o reflexo da sociedade em que nós vivíamos. A casa era extremamente, não sei como é que é hoje, mas extremamente machista. E ele via a única filha dele, criada com quatro marmanjos, enveredar por um caminho desses. E o papai não estaria mais lá para me proteger. Nunca o fez, porque a única filha exigia mais do que os quatro homens, evidentemente. Mas ele não queria me expor dessa forma, e ele queria que eu tivesse certeza daquilo que eu iria encontrar. E o machismo era a tônica da história toda. Viver longe da família era outra tônica, quer dizer, porque a única filha dele estava se destinando a viver a 10 mil quilômetros de distância. E os quatro marmanjos estavam debaixo do mesmo teto ainda, e ficaram durante muito tempo. O fato é que eu herdei dele o gosto pela política, e pela política internacional, sobretudo porque eu acompanhei de perto as idas e vindas dele na organização, na participação, na negociação da primeira unctade. Então, que para muitos de vocês, obviamente, isso é história passada e muito antiga. Quer dizer, é quase que pré-história. Mas era uma discussão lá em casa de sala de jantar, almoço, jantar, a todas as horas, essa preparação, as diferentes conferências, alta graça, etc., a declaração de alta graça, porque era uma contraposição dos 77, obviamente, ao que se chamava o GAT, o Clube dos Ricos. Como cada um deles se virtuou ou desvirtuou com a história, não vem ao caso, não faz parte do meu percurso, mas despertou o meu enorme interesse pela política internacional. Eu cheguei a sonhar em ser jornalista, porque eu achava que você voar no Air Force One devia ser um negócio muito interessante, você participar. Mas eu não queria ser o repórter, eu queria saber o que estava por trás da notícia, o que tinha acontecido para se chegar àquela notícia, como é que tinham sido as negociações. E a única coisa de você saber como é que foram é você participar delas. Claro, era muita pretensão e água benta achar que eu ia participar como terceiro secretário, mas eu tinha que começar em algum lugar. E como um bom soldado raso, um bom foot soldier que era, eu disse, bom, sabe de uma coisa, eu vou tentar ser diplomata. Acho que eu tentei, durante mais de 40 anos, tentei e fui tentando e fui tentando ao longo de toda a minha vida. e até hoje eu tento. Entende? Porque isso é uma coisa que eu aprendi, é que a diplomacia é um eterno aprendizado. É uma coisa que você não vê em livros de história, você não lê em livros científicos, você ouve falar, não é uma ciência exata, você vai aprendendo, como diz o francês, sur le ta, fazendo. você vai aprendendo no exercício e observando aqueles que estão, obviamente, mais adiantados que você. E aí eu faria até uma observação, e eu acho que foi o Gelson que disse na sua palestra, eu vi todas as palestras, aí, que disse que não há percursos solitários. Todos os percursos diplomáticos nossos são o resultado de influências, não só daquilo que nós recebemos no passado, de família, de contexto, de educação, na universidade, etc., mas eles são percursos povoados, evidentemente, por influências que nós recebemos de colegas de posto, de chefes de posto, em muitos casos, um chefe de posto difícil, complicado, etc., inseguro, pode te complicar a vida e pode fazer de Paris um inferno. Mas o chefe de posto que quer te ajudar, ele vai te ensinar barbaramente, não é ajudar promovendo ou removendo, não, ele vai ser um professor, pelo seu exemplo. E eu tive, ao longo da minha vida, uma sorte extraordinária. Então, porque eu tive chefes de posto e colegas de posto excepcionais. Então, eu vejo, inclusive, aqui, colegas de posto que hoje em dia estão aposentados, então, como eu, o embaixador Gélio, e vejo os mais jovens que me ensinaram tanta coisa também, como o embaixador João Mendes, quando você começa a ter colega de posto, que foi para o primeiro posto, que já virou embaixador, a situação é preocupante, mas, em todo caso, aprendi com estes jovens muita coisa, como eu aprendi com os mais velhos, eles me pautaram a vida. Eu comecei a trabalhar no Itamaraty, eu me formei em 68, nós viemos para Brasília, tomamos posse aqui em 1970, inclusive a posse física foi feita aqui, porque o ministro Gibson queria mostrar ao corpo diplomático que estava no Rio de Janeiro e não queria saber de Planalto Central, também, não tinha porquê, porque na época todo mundo era do Rio, etc., e o Rio era uma cidade sensacional, mas, ele queria mostrar que as embaixadas tinham que vir para cá, e para mostrar que tinham que vir para cá, ele deu posse à nossa turma excepcional de 50 alunos, foi a primeira grande turma saída do Rio Branco, ele deu posse tranquilamente aqui, nós viemos, fizemos um bate pronto de avião da FAB, etc., teve um voo comercial e um voo da FAB para poder comportar os 50, e fomos, tomamos posse, fomos empossados aqui em Brasília, num deserto que era o Itamaraty, evidentemente, e um deserto maior ainda que era a esplanada dos ministérios, mas o Raul Desicentes e o ministro Gibson estavam aqui para nos dar posse. Tomamos posse, e eu fui trabalhar, eu já estava trabalhando no Rio, vim para cá trabalhar, também continuar na DPC. O meu chefe de área foi o embaixador Ronaldo Costa, e os meus chefes na divisão foram vários, porque alguns já estavam removidos quando nós viemos para cá, o Luiz Paulo e Nevex 7, e eu tive o embaixador Marcelo Rafael e o embaixador Pérez, pai do Carlinhos, entende, como meus chefes. Foi uma época de aprendizado enorme, e eu me lembro, inclusive, ter dito para o embaixador Ronaldo, quando nós voltamos da minha primeira viagem internacional a Bogotá, dito, embaixador, eu não sei se eu ajudei muito a delegação, porque eu me senti um pouco, na hora, um pouco como coffee boy. Claro, qualquer coisa, você, era você que providenciava, viramos à noite negociando, você providenciava sanduíches para a turma, etc., que ia virar à noite negociando. Mas, assistindo a negociação, eu aprendi muito, e voltei e disse isso para o Ronaldo, eu não sei se eu ajudei muito, além de dar café e arranjar sanduíches, etc., mas aprendi muito. Ele disse, então, a sua viagem foi um êxito, minha filha, porque o objetivo de levar você é para que você aprendesse, entende? Então, o objetivo tinha sido alcançado para ele. Isso foi o início da minha carreira. Foi o início de multilateral, evidentemente, e eu passei a minha vida oscilando muito entre um verdadeiro multilateralismo e um falso multilateralismo e o bilateral. O falso multilateralismo foi a comunidade europeia, que, na época, que não era a comunidade econômica europeia, do início era a comunidade europeia, e depois se tornou a União Europeia, hoje em dia muito mais ampla, etc. Mas eu fui para Bruxelas, meu primeiro posto. E aí eu digo que é um falso multilateral porque você tem um interlocutor bilateral, que é a comissão. Mas, por trás da comissão, sentam-se todos os países membros. E eu me lembro que na primeira negociação que nós estávamos discutindo com eles, redução de tarifas para cacau, café, etc., tinha o diretor Wolfgang, cujo nome me escapa, mas o embaixador Gelli talvez se lembre, o fato é que o Wolfgang era o negociador. E, conversando com ele depois, eu me lembro de ele ter dito simplesmente se vocês acham difícil eu negociar com vocês, vocês não sabem o que eu sinto atrás de mim. Porque todos os países que estavam sentados, e eram poucos na época, então era antes da adesão do Reino Unido, etc., estavam atrás dele e ele tinha medo de levar uma facada de qualquer um daqueles que não gostasse da posição, que achasse que ele tinha saído um pouco daquilo que tinha sido combinado. Então, é um falso multilateralismo, porque você tem um interlocutor que representa, dependendo do período, seis, nove, doze, quinze vozes, completamente, hoje em dia mais, completamente diferentes, interesses diferentes, e que, cuja letra tem que ser seguida nas instruções, no brief que eles dão, absolutamente a tudo. Então, você dependia muito da sua interlocução com eles, nessa época, com a comissão, a interlocução bilateral se fazia pela Embaixada do Brasil nas capitais, onde a gente fazia pressão para que aqueles países fossem mudando de posição, e você ficava naquela de... Era uma corda-bamba enorme. Isso aí foi evoluindo, inclusive porque havia, e ainda há hoje, eu, quando voltei, continuei achando isso, porque eu voltei várias vezes, como vocês podem ver, a Bruxelas. Eu tenho a impressão que meus chefes sempre acharam que eu não tinha aprendido nada da primeira vez, que eu tinha que voltar uma segunda, fui como ministro-conselheiro, e ainda vai voltar como embaixadora para ver se você aprende algo sobre a comissão, porque não é possível, entende? Eu voltava sempre perplexa. Teve momentos que eu achava que é um verdadeiro Jurassic Park, entende? Que tendia a auto-extinção, porque eles se degladiavam entre si. E uma das coisas que eu notei na minha segunda ida a Bruxelas é que, cada vez menos, você tinha um super-partidarismo ou super-nacionalismo dentro dos setores e dos departamentos da comissão. Evidentemente, por razões óbvias, a agricultura era povoada e mantida quase que totalmente pelos franceses, porque era a área de interesse deles. Então, eles procuravam segurar tudo aquilo que interessasse diretamente aos interesses nacionais. Então, o ideal comunitário, em certo aspecto, sumiu um pouco, porque eram simplesmente cativos de interesses nacionais, que tinham que atender, evidentemente, aos outros países, e então tinham que matizar a coisa. Interesses nacionais, esses que muitas vezes se pronunciavam de maneira quase que unfundida, fair, porque eu me lembro que eu fui a uma reunião de América Latina e União Europeia no Peru, no final da minha permanência como embaixadora, e eu tive que ver, eu tive o desplante de saber que, para a questão de meio ambiente, por exemplo, eu tinha uma instrução. E eu procurei encontrar redações alternativas. E trabalhava para encontrarmos na declaração um texto de consenso na área ambiental. E não estava encontrando, eles estavam irredutivos, e eu fui mudando o palavreado, eu fui fazendo concessões, etc. E, finalmente, eu estava, inclusive, me comunicando diretamente com o gabinete do secretário-geral, que tinha um diplomata sentado na sala dele, com o computador aberto, recebendo os meus textos, para ter a aprovação dele, obviamente, e, finalmente, chegamos a um texto que o secretário-geral aqui aprovou. E era o Everton que estava ao lado dele, porque a coisa estava muito enrolada. E, depois disso, eu peguei e disse, bom, esse é a final offer. Entende? É isto ou nós não temos texto sobre isso, se vocês quiserem arcar com essa consequência. Depois, eu soube que o embaixador do Reino Unido veio, pediu hora ao secretário-geral, porque achava que eu estava fazendo isso na minha cabeça, que eu estava inventando coisas e o pessoal da comissão, inclusive, alertou o delegado inglês para o fato de que eu estava tentando, no maior esforço, encontrar um terreno de consenso que não fosse desagradar nem aqui, nem a eles, e que não fizesse isso, porque disse, olha, ela é uma negociadora honesta, ela está trabalhando muito sério para isso, etc. E, de repente, o embaixador chegou aqui, o embaixador Samuel o recebeu e virou para ele e disse assim, Maria Celina está agindo sobre as mais estritas instruções. Se você não gosta deste texto, nós não temos texto. Foi o que eu tinha dito. Não, mas é que poderia? Não, senhor. Ela está agindo sob as mais estritas instruções. Este é o texto, take it or leave it. Não adianta. Entende? Bom, o rapaz teve que voltar e teve que engolir o texto, evidentemente. E como eu tinha sabido da visita, eu puxei o delegado à parte, aí entra a combativa e virei para ele e disse assim, o senhor nunca mais me faça isso. Entende? A próxima vez que o senhor tentar me desautorizar, passando por cima da minha cabeça e indo direto ao secretário-geral, o senhor terá feito prova de ser um idiota completo, porque diplomata brasileiro age com instruções e cumpre instruções. E alguém aqui estava tentando com boa vontade e na próxima acabou a boa vontade. Se enguiçar, mais uma vez, não me peça para ver o que eu posso fazer para melhorar, porque eu não farei. o que o senhor fez foi desleal. Imagina se eu não estivesse agindo com instruções, mas não sou louca, isso não é suicídio coletivo, mas o fato é que eles não podiam, não, mas você não entendeu, eu disse, entendi muito bem, entendi muito bem que vocês tentaram me passar uma rasteira levando isso ao nível superior, só que eu não trabalho assim. Entende? Ficaram muito constrangidos, mas foi muito divertido o negócio, aprovamos o texto e tivemos uma declaração e eu confesso que a batalha foi boa, sobretudo porque nós ganhamos, fizemos uma declaração como nós queríamos fazer, mas isso aí voltando ao fato de que a gente aprende vendo e fazendo e que é importante a gente ter sempre no nosso ambiente de trabalho, nas missões, nas embaixadas, etc., ter sempre esse olhar aberto e atento para todos os colegas presentes, porque eles serão seus colegas, entende? no seu percurso que nunca será solitário e eles vão te ajudar no futuro, lá na frente, com verbas, com pessoal, com, enfim, com milhares de outras coisas e vão poder te ajudar e a recíproca vai ser verdadeira também. Então, há um rico aprendizado nisso tudo aí. Mas, voltando, então, ao multilateral, que não é multilateral, que era Bruxelas, obviamente, eu, depois de Bruxelas, que era um multilateral estranho, como vocês viram, que a gente tinha relações bilaterais com as embaixadas, mas também, mas não tropou, aquela coisa, não se podia exagerar, porque a comissão era o diálogo, eu fui para o Bogotá, outro posto que eu repeti mais adiante como embaixadora. E aí é extremamente gratificante você ser bilateral, porque os resultados são imediatos. O multilateral falso ou verdadeiro tem um tempo de maturação muito maior. E é mais difícil você ver e sentir os resultados da sua gestão. O bilateral é ótimo, porque você geralmente sabe, entende, se vai ter êxito, se não vai ter êxito, etc. E eu, em Bogotá, eu pude desenvolver justamente a minha combatividade, que o Sérgio sublinhou aí muito, porque você vai e procura e vai para a cabeça e vai tentar obter aquilo que você quer e você atende, você resolve. Ele parece um pouco a área consular, ele é hands-on para certas coisas. Nós tínhamos um período em que as universidades, por exemplo, colombianas, eram limitadas em termos de vagas, sobretudo em certos cursos. E nós tínhamos o potencial de absorver os estudantes convênios aqui, que vinham para cá, cursos de pós-graduação, eu vi médicos virem para cá fazer pós-graduação em cirurgia de mão, que eu mais tarde reencontrei como embaixadora e foi muito gratificante ver que ele tinha se estabelecido na Colômbia com um excelente paciente absolutamente encantado com a especialização dele, tão indispensável que era a cirurgia de mão, que não tinha ninguém que pudesse, qualquer problema, etc. Hoje em dia, com essa questão de teclar, então, ele deve estar fazendo realmente uma clientela enorme. A coisa que mais acontece hoje de você tanto teclar é você ter operações, obviamente, eu mesmo sofri uma na mão esquerda, e ele deve estar podendo assistir e ajudar o país dele, ajudar os pacientes dele a recuperarem o movimento de mãos, muitas vezes, comprometidas. Então, nesse sentido, o bilateral é muito gratificante. O meu foi extremamente movimentado porque eu estava lá na época do sequestro dos embaixadores dentro da Embaixada da República Dominicana. E tinha um nosso embaixador que estava lá dentro. Então, o geral deu lá o Nascimento Silva. Você pode imaginar você ter um embaixador sequestrado pelo M19, que era um antecessor, evidentemente, das Farc, etc. Inclusive, um ex-M19 acabou de ser candidato derrotado à presidência da República, o Gustavo Petro. Então, vocês vão aprender que vocês acompanharão sempre os assuntos dos seus postos bilaterais, porque é um vício, você cria um certo carinho por eles. Mas o fato é que o M19 sequestrou dez embaixadores com o nosso onze e queriam trocar, evidentemente, pela liberação de outros tantos prisioneiros do M19. E foi uma coisa quase que pitoresca. Eles estavam jogando futebol em frente à Embaixada da República Dominicana, então, cheio de mochilas, etc. Aquelas mochilas compridonas que escondiam uns fuzis, etc. Mas ninguém sabia de nada. E, de repente, quando eles viram o embaixador dos Estados Unidos chegar e começar a se despedir na porta, eles atacaram. Claro, não iam perder. O Royal Straight Flush deles, para quem joga pôquer, o embaixador dos Estados Unidos era a presa ideal. Entende? Então, e eles estavam se despedindo para sair. eles aí entraram com armas para dentro da embaixada, sequestraram todo mundo, mulheres e homens, todo mundo, depois liberaram as mulheres e os homens ficaram. E, obviamente, tivemos lances extraordinários, como os embaixadores fizeram um pacto, ficaram só com os embaixadores, também não precisavam mais nada, porque eles tinham um naipe de embaixadores que era realmente no pôquer uma mão vitoriosa, porque tinham Estados Unidos, tinha o Brasil, que era um vizinho, tinha o Vaticano, imagina, o Vaticano num país católico que era, obviamente, o decano do corpo diplomático, enfim, era um negócio impressionante. Tinha até Israel e Egito. Acho que dali nasceu os primeiros passos para a paz entre os dois países, porque tiveram dois meses durante os quais eles puderam conversar à vontade. E havia, certo, tinha o Uruguai, tinha o venezuelano, tinha o encarregado de negócio do Haiti, enfim, era uma constelação extraordinária. E, nessa história toda, você tem episódios tais como a fuga do embaixador do Uruguai que se jogou por uma janela. não morreu por milagre. Mas o combinado é que nenhum embaixador fugiria. Nenhum. Porque, se fugissem, ia ser um tiroteio. Por sorte, todo mundo teve juízo. Nem os guerrilheiros atacaram para tentar abater o embaixador do Uruguai, porque sabiam, porque os prédios estavam todos, o prédio estava todo cercado de exército, havia um perímetro de segurança, e o exército também não atirou. foi um milagre, porque senão teria sido uma chacina. O negócio é impressionante. Mas vocês veem que uma coisa também que é muito característica da carreira que vocês escolheram, que foi a minha até pouco tempo atrás, é a ausência total de monotonia. Não há nada de monótono nisso aí. Entende? Há uma novidade a cada dia. Então, quando eu falo de aprendizado, é um aprendizado que tem a ver não apenas de aprender o ofício de ser diplomata, mas um aprendizado de vida, daquilo que você vê e que você convive, que você aprende sobre as pessoas e os países. Entende? É um aprendizado intensíssimo a cada instante. Você aprende a conviver com momentos de grande alegria, com momentos de grande tristeza, que eu acho que mais do que eu falar sobre política é mais útil falar sobre este tipo de experiência que eu tive. Entende? Que eu não trocaria absolutamente por nada. Eu fui extremamente feliz. Meu pai que não me ouça, de onde quer que ele esteja, então, mas eu não me arrependo em nada de ter enfrentado o que eu enfrentei para poder, justamente, viver essa riquíssima experiência. Eu conheci entre colegas brasileiros, nacionais, chefes, e colegas estrangeiros e fiz amizades com pessoas da sociedade local que até hoje me acompanham. Quer dizer, eu acho que o meu mundo, o quintal dos fundos é povoado, entende? De pessoas amigas que eu tenho de todos os lados. Então, isso é uma outra coisa que nós não podemos cair na tentação de fazer de um posto uma mini-brasília. Não socumbo à tentação de achar que estrangeiro é um horror, porque tem muita tendência a isso. A gente se fecha para nos protegermos e achamos que, bom, a gente não aguenta mais coquetel, não aguenta mais não sei o quê, etc e tal. Esses coquetéis são os nossos instrumentos de trabalho. Entende? É ali que a gente pode arrancar informações que em público e por nota não vão lhe dar, mas que vão lhe permitir ter acesso, entende? Aprender e saber de coisas importantíssimas, essenciais para o seu trabalho. Eu estou fugindo muito do meu texto porque eu estou falando muito mais de uma vivência que eu queria passar para vocês, então, do que propriamente de episódios, mas são episódios que marcaram a minha vida. Falando de experiências excepcionais, eu, quando cheguei e aí dei um pulo, entende? Se vocês quiserem, depois vocês vão procurar no Almanac lá, o meu percurso de papel, entende? Porque lá está tudo. O que eu fiz, quando é que eu fiz, quando é que eu voltei, quando é que eu deixei de voltar, quando é que eu fui para lá, para cá, etc e tal. Mas, como vocês sabem, eu voltei para a Colômbia como embaixadora. Cheguei lá e eu via que a União Europeia fazia reuniões periódicas entre os seus diplomatas e apitavam junto ao governo colombiano sobre aquilo que eles achavam que devia ser feito com relação às Farcas, sobre a situação do país, etc e tal. Eu fiquei olhando perplexa para aquilo e dizia, o que eles têm que está dando pitaco no nosso quintal. E o Brasil era extremamente ausente. Nós não nos metíamos naquele negócio porque, afinal das contas, era o nosso quintal e amanhã, de repente, iam falar de imperialismo. Isso eles vão falar sempre. Sempre. Desde que eu sou segundo secretário na primeira vez em Bogotá, que somos países imperialistas, etc, tem sempre alguém que quer achar isso. Não interessa o que eles acham. Eu não aceitava que a Finlândia pudesse ter mais peso que o Brasil na Colômbia. Aí eu resolvi chamar os embaixadores da Argentina, do México, etc, e disse assim, olha aqui, eles fazem reuniões periódicas, vamos fazer um grupo aqui de embaixadores latino-americanos que possam se reunir para trocar informações, tudo off the record, nada é oficial. A gente troca informações, troca dicas, etc, e tal, e vamos em frente. Eles acharam uma ótima ideia. Então, nós pegamos cinco e íamos fazer uma happy hour, em que se bebericava um pouco, claro, não há um diplomata, entende, honesto, decente, correto e ético que não tem um uísquinho à mão, entende, para poder destravar a língua, entende. Então, a gente iria tomar, enfim, uísque, cada um no final do dia, uma vez por semana, na casa de um ou de outro. Isso era o combinado. Então, nós combinamos isso, montamos o nosso grupo de cinco diplomatas, e, de acordo com aquilo que a gente achava que era o mais expressivo na história toda, tinha que ter a Venezuela, evidentemente, que era o vizinho do lado, etc, e tinha a Argentina, tinha o México, e fomos em frente, o Brasil, óbvio, e tinha um quinto. E estávamos discutindo a Constituição no cocktail, na Embaixada da Suécia, quando chegou o inglês para mim e disse assim, Maria, o que vocês estão fazendo por aí? Eu disse, Maria está inventando, então, estamos constituindo um grupo. Eu disse, ah, mas nós queremos participar. Eu disse, como? Eu disse, não, nós queremos participar desse grupo. Eu disse, mas vocês têm um grupo da União? Eu disse, não, não, esse grupo imperfechado, nós não temos. Eu disse, bom, então, deixa eu consultar meus outros colegas. Então, conferência rápida com os outros quatro, entende? Aceitaram, toparam, e eu disse, perfeito, vocês têm até amanhã para nomear os cinco de vocês. Nomearam. Nomearam os cinco. Tinha a França, tinha o Reino Unido, tinha a Itália, que era presidente do Conselho, na época, então tinha que entrar, mas não tinha muita expressão na ocasião, que estava muito mais afastado. Tinha os Estados Unidos, evidentemente, e a embaixadora era uma senhora. Tinha, além disso, não me lembro qual era o quinto, e começamos a nos reunir. Foi a melhor coisa que se pôde fazer naquele negócio. Entende? Eu desenvolvi uma intimidade com gente que tinha acesso à informação absolutamente extraordinária. Você imagina ter num grupo off the record a embaixadora dos Estados Unidos com todas as informações. A embaixada deles era um universo gigantesco e, obviamente, era o maior auxílio à Colômbia para todos os efeitos. Então, consegui informações extraordinárias com a embaixadora dos Estados Unidos, evidente, e fomos trabalhando isso até o ponto em que conseguimos saber, por exemplo, que a mulher do governador da Antioquia, cuja capital é Medellín, tinha acesso ao marido dela num acampamento das Farcas para onde ele tinha sido levado depois de um sequestro. Ela ia de helicóptero amarelo, que eu depois batizei de Yellow Submarine quando eu viajei nele, e ele pegou e ela ia lá, descia com guerrilheiros para se tratarem no vale. Então, você pode imaginar o que era isso em matéria de informação, que ela tinha total acesso aos guerrilheiros, infelizmente, com toda a boa vontade dela que teve, etc., o marido acabou sendo morto porque houve uma tentativa de resgatar esses sequestrados, só que eles tinham olheiros ao longo da colina que viram o exército chegando e liquidaram todos os sequestrados, entre eles o governador de Medellín. Mas depois eu soube como é que a coisa tinha se passado naquela época. Então, era importantíssimo você ter, por isso que eu digo coquetel, happy hour, whisky, etc., não demais, evidentemente, é um elemento importante e sério para você poder cultivar. E não tenham medo dos estrangeiros, porque eles são bons, eles estão ávidos para share informação. Eu tinha a obrigação, ainda por cima, de ter essas informações para proteger os meus funcionários da embaixada, porque eu ficava sabendo quando a alerta piorava, quando havia ameaça de bomba, quando havia ameaça de explosão, etc., por quê? Porque eu tinha que zelar por uma embaixada, por diplomatas, funcionários, adidos, e eu tinha fontes de informação, sobretudo a americana, nesse caso, que dava, evidentemente, um acesso a saber quando é que a coisa estava ficando perigosa, o que eles achavam que ia acontecer e como é que ia se desenrolar. Eu vivi lá, na época, como embaixadora, da explosão do Clube dos Executivos. E foi um negócio extremamente traumático, porque eu confesso que eu ficava um pouco traumatizada com o que quer que fosse, porque você chega em uma certa hora, você não sai do radar desse tipo de preocupação e passa, claro, há momentos em que eu tinha que ir para algum lugar onde eu pudesse estar mais tranquila. Às vezes, eu saía num fim de semana para ir para Cartagena, que era mais tranquilo, porque a opressão de ter guarda-costas permanentemente comigo era um problema sério, quer dizer, você não pode viver o tempo todo, você não pode... Eu fui uma vez ao cinema, desisti quando eu tinha dois guarda-costas atrás de mim, três, na verdade, com o meu marido estava aqui e eu aqui, e eu tinha três guarda-costas e, de repente, eu vejo chegar o chefe do grupo, que era, hoje em dia, o Coronel Hiroshi, que sobe, eu peguei, ele disse, esse filme deve ser muito bom, porque o que tem de gente aqui conhecida vendo, então, e ele fingiu que não ouviu, passou reto, subiu, porque ele ficava de olheiro para ver de uma posição de vantagem se tinha algum movimento suspeito à minha volta, mesmo tendo três guarda-costas do Exército Brasileiro comigo. Aí você para de ir ao cinema. Meu marido foi uma vez ao cinema e eu disse para o guarda-costas que ia com ele, você olha aqui, você não pega na mão dele durante o filme, porque assim não é possível, não se assanhe, não se atreva, mas já era um ambiente extremamente opressivo sob alguns aspectos, e não rio ou não, porque quem conviveu lá nessa época está achando graça, mas já é tal história, mas era isso mesmo. Mas o fato é que era opressivo, mas ao mesmo tempo era extraordinário, porque você descobre o melhor e o pior das pessoas nessa hora, e sobretudo a gente queria guardar a lembrança do melhor. eu fiz grandes amizades com esse chefe de guarda-costas do grupo, desse grupo, que era o Hiroshi, e continuo muito grata à proteção e ao cuidado e ao carinho que eles tiveram, sempre muito humanos, mas não facilitando a minha vida, em hipótese alguma, com relação àquilo que nós íamos fazer. Eu, depois que eu tinha saído da Colômbia a primeira vez, eu voltei para Brasília, trabalhei no Departamento Cultural e com Alberto Costa e Silva, outro aprendizado completamente diferente, outro mundo completamente diferente, extremamente enriquecedor. Voltei ao Departamento Cultural mais tarde também, depois de promovida a embaixadora, e eu lá convivi, cadê o zero que está por aí? Então, nós inovamos barbaramente porque fizemos do Departamento Cultural quase que um balcão, mas não de negócios. Chegava e pedia uma passagem e a gente sentava de noite para ir lá analisar o pedido da passagem para grupos que queriam ir se apresentar na Europa. E eu dizia perfeito, o que você me dá de volta? Começamos, eu me lembro tão bem disso, começamos pedindo cinco CDs do primeiro grupo, que era o número que a gente achava que era bom, que a gente mandaria para os centros culturais. Aí eu depois disse assim, ô Zero, por que a gente pede só cinco? Vamos pedir dez? Resumo, pedimos 50 e deram. Deram os 50, então nós passamos a pedir em número suficiente para mandar para cada um dos centros culturais que nós tínhamos no exterior. Vocês pensam que isso não faz efeito? Claro que faz. Eles fizeram CDTECAS, mas não só fizeram CDTECAS com isso, mas como eu cheguei na Colômbia uma vez, fui visitar o centro cultural e o diretor do centro estava com um disco que eu tinha mandado, que nós do departamento tínhamos mandado, em cima da mesa dele. Ele disse, você gostou desse conjunto? Ele disse, é excelente. Eu levei para o diretor da sala, Luiz Sangre Larango, que era uma sala de concertos, ele gostou tanto do grupo que já o contratou, eles estão chegando aqui mês que vem. Quer dizer, você de repente cria, obviamente, uma reação quase que em cadeia em que você vai difundindo a cultura brasileira bem ou mal, de uma forma espontânea, boa, entende? Que vão recebendo realmente a coisa toda de braços abertos, adoravam. Muitas vezes eu dizia, você quer ir para a Finlândia, você tem passagem paga até lá, está ótimo. Então, fazemos o seguinte, vocês vão descer da Finlândia, vão à Alemanha, depois da Alemanha vocês vão para Paris e depois vocês vão terminar em Lisboa. e vocês vão fazer um conserto em cada um desses lugares. Eu pago a extensão da passagem e eu pago hotel e comida para vocês. Entende? Mais nada. Nós pudemos desenvolver um programa extraordinário de divulgação da música brasileira nessa base. Por quê? Porque tínhamos, mas claro, antes de chegar lá, eu tinha sofrido muito, inclusive eu estive com o embaixador Seixas Corrêa que me mandou para o Departamento Cultural e eu, quando cheguei lá, estava perplexa porque não podia fazer nada. Não tinha verba, não tinha gente, fui reclamar com o Seixas. Eu disse, Seixas, você me manda para um departamento em que eu estou de pés e mãos atados, porque não posso fazer nada, não tem dinheiro, não tem funcionário, não tem nada. Ele olha para a minha cara e diz assim, Celina, você conhece a história do japonês? Eu disse, que história? Ele disse, se um sujeito trouxe os japoneses para trabalhar aqui no Planalto Central, ele disse, eu quero que vocês transformem isso aqui em um cinturão verde para alimentar o Distrito Federal. O japonês, depois de dois meses, chega para o brasileiro e diz para ele, olha, você está me pedindo uma tarefa absolutamente impossível, não há a menor condição de fazer isso. A terra é a área, descer, que é isso, é aquilo, ele pegou o dono, virou para ele, disse assim, olha aqui, meu filho, se fosse fácil, eu chamava brasileiro, eu chamei vocês porque era complicado. Então, Celina, vire-se, era praticamente o resumo da minha ópera. E eu me virei e me apaixonei, porque foi realmente um período extremamente fulfilling, realmente eu me encontrei em poder criar, em poder desenvolver, entende? Aí, resultado, isso aí foram marcas, marcas, obviamente, da minha carreira. Departamento Cultural, área econômica, foi DPC e DPB, DPB foi excepcional, foi muito bom, aprendi muita coisa, saí da DPB como ministra, já promovida, fui para Bruxelas uma segunda vez, estou eu, continuando a aprender, com Jório Dalser, e recebi uma turma de jovens extremamente dispostos, assanhados e alegres, e no seu primeiro posto, até hoje tenho por eles o maior carinho, aprendi, como eu disse no início, muita coisa com eles, continuo aprendendo, aliás, e foi extremamente gratificante, o que fizemos? Fizemos muita coisa, mas é quase que impossível, influenciamos sobre os rumos da política, não, certamente, não da mesma forma que aqueles que eram secretários-gerais e que eram assessores de presidência, escrevendo discursos, pautando a linha da política externa, mas como bons foot soldiers, como bons soldados rasos, nós fomos fazendo o nosso caminho e fomos desenvolvendo coisas que realmente não teriam sido possíveis se a gente não tivesse batalhado, mas que a gente tinha que pegar a oportunidade e desenvolver e aproveitar. Não eram grandes planos nem grandes voos, não pensem que vocês vão ser diplomatas, vão começar a mandar e desmandar e mudar os rumos da nação. Não, vocês vão servir aos interesses da nação de várias maneiras. Esse interesse vai se revelar de formas diferentes. Ele pode ser atendendo a um brasileiro no consulado, que é importante também, muito importante. Eu, no consulado, que foi o meu último posto, eu nunca tinha trabalhado, tive experiências extremamente positivas de poder ajudar de pessoas que estavam desesperadas porque tinham sido roubadas os passaportes, tinham que ir para Londres, o homem tinha negócios para fazer, estava com a família. Eu cheguei no consulado cedíssimo de manhã e encontro a família inteira plantada na porta, nós estávamos em plena mudança e disse, meu Deus do céu, esse aqui foi um roubo, com certeza. Quatro. Duas crianças, pai e mãe. Pai e mãe brigando, porque o pai, evidentemente, culpava a mãe porque não tinha que ter deixado a bolsa aberta daquele jeito, etc. conhece a história, o cenário é conhecido. Então, resultado. E as crianças chorando, desesperadamente, porque o pai não parava de brigar com a mãe, a mãe dizia que não teve culpa nenhuma, etc. Resumo da ópera. Acalmei todo mundo, abri o consulado, entrei com eles, o consulado não estava nem estruturado ainda, estávamos em semana de mudança, era uma sexta-feira. Aí, entrei, acalmei todo mundo, peguei e disse aqui, vocês vão tirar fotografia aqui na esquina, vão fazer isso, vão fazer aquilo, etc. Entende? Todo mundo se acalmou, todo mundo se saiu bem, viajaram no mesmo dia para Londres, e a família viveu para sempre felizes, entende? Porque pelo menos alguém resolveu o problema deles, que era um desespero. Agora, dessa mesma forma, você tem pessoas que ficaram stranded, literalmente, quando houve o vulcão da Islândia. E não me pergunte o nome, porque eu sei que o vulcão da Islândia tumultuou turistas, médicos, não sei o que, todos embarcando de volta das suas férias. E queriam que o consulado resolvesse o problema. Eu não sei se eles esperavam que nós fretássemos o avião, que o Brasil mandasse um avião. Teve um que me disse, o Brasil não pode mandar um avião? Eu disse, meu amigo, o Brasil não manda avião para resgatar pessoas que estão stranded em Paris, entende? por causa de um vulcão na Islândia. Primeiro, o avião não aterriza, porque se os voos não estão saindo daqui, não é hora de ser o avião brasileiro que vai aterrissar e sair. Então, se vocês quiserem algum lugar para decolar, vão até Lisboa, peguem um trem noturno, etc. Desesperados, eu disse, meu filho, está um dia lindo, vai aproveitar o sol, vai aproveitar o dia, aproveite a vida. Vocês podiam estar stranded em um lugar muito pior do que Paris, entende? Aqui se come bem, se bebe bem, se passeia, a paisagem está linda, está um verão maravilhoso. Um outro grupo chegou logo depois e tinham dito para ele que o senhor tem que esperar porque a consul está atendendo pessoalmente as pessoas. E me viram sair e viraram para o rapaz da recepção e disseram assim, essa aí é que vai nos atender? Eu, como ouvi o comentário, eu virei e disse, sim, senhor, já saí, está aqui. Entende? Estou à sua disposição. Qual é o seu problema? Não, porque nós queremos sair daqui. Ele disse assim, todo mundo quer. Aí você tem que ter uma dose de paciência enorme porque tem que entender que eles também estão desesperados e você representa o único laço possível deles com o país para o qual eles querem voltar. Então, você trata de ter uma dose de paciência que tem limites, evidentemente, ninguém pisa em cima, de funcionário meu, nada disso, mas que você vai atendendo. Isso também é política externa. Política externa voltada para a defesa, não de interesses econômicos, interesses comerciais ou interesses outros, que muitas vezes é difícil até você sentir quais são. Eu, na Colômbia, promovi muito interesse comercial. Eu consegui colocar o Brasil como parceiro viável. Em Bruxelas, com a ajuda do André Corrêa do Lago, nós conseguimos levar a comissão a aceitar, quando eu era embaixadora, então, a ser, a colocar e declarar o interesse em estabelecer uma parceria União Europeia com o Brasil. Tivemos muito obstáculo da Argentina e eles estavam sendo intimidados porque eles achavam que não podiam declarar isso se não declarassem também uma parceria estratégica com a Argentina. E eu dizia assim, não tem nada a ver. Vocês resolvam o nosso problema, depois vocês cuidem da Argentina. Mas aí eu desfilava cifras, comércio, etc. Porque naquela época não era a China nosso maior parceiro, era a União Europeia, evidentemente. Era o nosso maior mercado para tudo. Café, cacau, carne, frango, tudo era a União Europeia. A China só passou a entrar no cenário depois. Então, evidentemente, mas esses interesses que são culturais, e por isso estou lhe falando de uma gama extraordinária de vivências outras, entende? Também são válidos, também são bons. O Gelson falou muito e fez questão na palestra dele de frisar também a importância desse aspecto cultural, consular, que é muito hands-on, entende? Mais hands-on do que eu tive não era possível, porque eu, infelizmente, eu tive que conviver com o acidente da Air France. Eu estava lá no dia em que o avião caiu, era um feriado, eu soube que o avião tinha caído, eu larguei tudo, fui para o aeroporto e receber o briefing das autoridades, juntamente com o presidente da República, pelo menos eu estava em boa companhia, e ouvir, e depois nós todos fomos ver os nossos compatriotas, aqueles, obviamente, tinham franceses, o Sarkozy fez uma declaração geral para todos, e depois eu fui procurar os brasileiros, e posso lhe garantir que não foi fácil, porque tinha um, eu estava lembrando disso, tinha um rapaz com uma filha de três anos, que tinha ido pela TAM para aproveitar a mídia, já a mulher tinha vindo com o filho de sete anos pela Air France. Vou poupá-los da crise, entende, porque realmente é duro, nessa hora, inclusive, obviamente, você está muito isolado nessa hora, muito, é muito difícil você estar ali naquilo, e tão isolado que a fila na missa em Notre-Dame, o embaixador Bustani, Janine e eu, e nós nos debulhávamos em lágrimas, e os franceses estoicos, obviamente, tinham perdido muita gente também, mas eles têm um outro tipo de reação, e nós estamos longe do nosso país, e você está tendo que dar cobertura para as pessoas que estão te telefonando, que estão vindo a Paris, na esperança de ter informações. Outro aprendizado, aprendi muita coisa sobre reconhecimento de falecidos, etc., técnicos, entende, deram aulas, e eu me senti na obrigação de entender como é que eles iam fazer para reconhecer os corpos quando encontrassem, o que estava havendo, o que eles achavam, etc., porque eu tinha que conversar com as famílias, eu não podia deixar isso na recepção, um rapaz respondendo as perguntas, eu recebia cada um deles, entende, também faz parte de um percurso diplomático. Agora, esse percurso diplomático, e eu já vi que eu devia ter marcado três horas de palestra e outras três de perguntas, acho, mas porque esse percurso, obviamente, será sempre semeado de grandes alegrias, muitas preocupações, muitos sustos, muitas conturbações, mas ele será sempre, 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 vocês têm que ter uma certeza que, de alguma forma, você está contribuindo para o interesse nacional. Se você não tiver, quando deitar de noite, resolvido que você está fazendo alguma coisa que vale a pena pelo seu país, então não entra nessa carreira, muda, porque o interesse nacional é tudo. e aí eu dei para vocês justamente uma amostra, porque eu vi a conferência do... todas elas, evidentemente, eu não vou entrar naqueles que discutiram e que fizeram extraordinárias palestras sobre a política, Ronaldo, eu me deliciei com a sua, e eu me deliciei também com a do Gelson, também do Zé Alfredo, que foi meu colega de turma, eles, o Zé Alfredo estava com dificuldade de definir o que era interesse nacional quando você está negociando. Como é que você define o que é interesse nacional? Eu disse, para mim, quando eu estava assistindo, eu disse, para mim, interesse nacional é tanta coisa, é tão amplo, que como eu fiz bilateral, fiz multilateral e semi-multilateral, multilateral disfarçado, eu vi esse interesse nacional se vestir de várias formas e cores, de vários rostos diferentes. Era uma negociação de cacau na organização internacional de cacau, como era uma negociação na organização internacional do café, como era também uma negociação em que eu fui presidente para a conclusão de um acordo sobre o comércio de produtos que poderiam ser perigosos, prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, que era o chamado PIC procedure, Prior Informed Consent, que poderiam ser pesticidas ou agrotóxicos, que está na moda agora falar disso, entende, que poderiam ser nocivos. Se você não os produzia ou era proibido o uso no seu país, você, ao exportá-lo, tinha que avisar ao país, ao comprador, ao importador, que no seu país já era proibido o uso. DDT, por exemplo. Nos Estados Unidos é proibido. Eles exportam, produzem, mas eles têm que avisar o país não só que é proibido para a pessoa poder ter um Prior Informed Consent, dar autorização com todas as informações, como também saber como é que a população, os agricultores deles, devem manusear aquele produto, saber direitinho o que devem fazer e quais são os riscos. Claro que muitas vezes eles produzem, mas não usam, porque também não tem o mesmo tipo de pestes, digamos, na agricultura que nós temos, porque o clima é outro, etc. Então, esse Prior Informed Consent, eu secretariai por coisas do destino, não é, João? Que foi, por acaso, uma coincidência, a primeira reunião foi lá, eles não conseguiram, entre europeus e americanos, se decidir por nenhuma presidência, porque tanto americanos como europeus tinham agenda própria e vieram me dizer que o único nome que eles tinham chegado à conclusão que poderia levar a negociação a cabo era eu. Essa negociação levou mais de 12 anos. Então, resultaria eu que entrei sem nunca ter ouvido falar desse negócio, obviamente, tive aulas enormes sobre pesticidas, agrotóxicos, entende, fertilizantes, etc. Fui aprendendo. Aprendi, aprendi muito. Agora, a fila de trás era de todas as empresas alemãs que produziam esses lindos produtos e, durante a negociação, eles ficavam só espreitando para ver como é que a gente ia reagir, o que a gente ia fazer. E foi uma das poucas negociações em que eu voltei a ver se formar o bloco dos 77 contra os outros. Voltou a cisão norte-sul, que já estava mais ou menos esquecida em termos de blocos unidos, porque os países em desenvolvimento não entendiam, eles eram as vítimas potenciais, mas tinha sempre, e eu tive um insight extraordinário quanto à posição norte-americana sobre o multilateralismo, porque, obviamente, eles queriam negociar um acordo e viviam torpedeando qualquer coisa que fosse incluída por países em desenvolvimento. e foi provocando essa cisão norte-sul de novo. E era gravíssimo, porque eu tive que chamar o americano à parte depois e disse para eles assim, olha aqui, se vocês estão tentando aguar este acordo para depois não assinar, porque tem isso, eles não assinam acordos ambientais. Multilateralismo, para eles, só se servir aos interesses deles. E, para isso, tem que ser tailor-made, feito sob medida. Então, o acordo é assim ou não é? Porque eles simplesmente não aceitam qualquer coisa que possa infringir sobre o direito de decidir. E eu faço menção a isso porque estamos vivendo um momento, evidentemente, em que isso ressurge a toda, em que os acordos internacionais e as posições internacionais são deixadas de lado porque tem que ser tailor-made. Se não atender, eu estou pouco ligando para se assinei um acordo, se deixei de assinar. E acordos ambientais, então, era um negócio que não queriam saber para nada. Mas obrigava a gente a aguar o acordo. E eu disse, olha, eu não vou ajudar ninguém a fazer concessão nessa área, porque vocês depois vão chegar, vão assinar e não vão ratificar. Até quando eu deixei que entrou em vigor, que tinha sido ratificado na primeira conferência das partes, 12 ou 13 anos mais tarde, quando eu estava indo para a Bruxelas, porque esse me acompanhou ao longo de 13 anos de carreira, quando eu era ministro-conselheiro na embaixada, na missão em Bruxelas, o fato é que os americanos não tinham ratificado ainda. Não pude verificar, não verifiquei, preferi não saber, eu acho que ia morrer de desgosto. Acredito que eles não o tenham ratificado, porque se eles, Paris, está nesse caos que está, se realmente o acordo de Paris, eles já estão denunciando, imagina o resto, quer dizer, eles realmente não... E esse pique era um acordo menor da conferência que tinha sido realizada no Rio de Janeiro, a primeira conferência que há pouco tempo nós celebramos a Rio+, mais 20, sobre meio ambiente. Mas isso me deu essa visão de como é que você pode distorcer a extensão daquilo que você está disposto a fazer para conceder e melhorar o mundo. Aí já não são mais interesses nacionais, são interesses mundiais, porque é um mundo cada vez mais interligado. Eu acho que eu já cheguei a um ponto em que eu não vou nem olhar para as minhas notas, entende? Porque eu acho que eu falei de quase tudo e me perdi em todas elas, mas eu falei da maior parte das coisas, mas eu quis fazer disto aqui uma visão muito mais pessoal do que intelectual. Já que eu era um foot soldier, eu queria que vocês soubessem como é que um foot soldier age, como é que ele trabalha, o que o espera, etc. E é isso que espera vocês lá fora. Eu discursar sobre política, sobre os rumos e como é que se dito os rumos e sobre as cabeças pensantes, vocês já tiveram a ocasião de ouvir vozes muito mais brilhantes que trabalharam muito nessa área e que pautaram os rumos da política externa. Tendo dito isso, eu pedi, e vai ser distribuído para vocês depois, falando em pautar a política externa, porque eu, ao preparar essa minha palestra, que realmente eu queria dar um tom total de palestra, eu fui ler coisas que me influenciaram. Eu fui copydesk do meu pai quando ele resolveu publicar, depois de cassado, com muitos intelectuais, entre eles Antônio Weiss, sob a égide do Enio da Silveira, três números de uma revista chamada Revista Política Externa Independente. E tem uma apresentação que me levou, me remeteu a pensar plus a chance, plus a resta do mesmo. Quanto mais muda, mais fica igual. Porque alguns conceitos dessa apresentação dele à política externa independente são absolutamente idênticos. A essência da apresentação dele é que a política externa deve ser um reflexo dos interesses políticos nacionais. Porque você vai ter que promover isto no plano internacional. Sobretudo, ele falava muito, e isso é importante, e digo já que o embaixador Stanislaw fez uma cópia, vai depois circular para vocês, porque eu acho, e ele achou, concordou, que era muito pertinente, porque tem muita relevância ainda hoje. que as decisões que afetam o Brasil até hoje são tomadas em centros financeiros, políticos, em jornais, que estão sediados em Nova Iorque, Washington, Paris, Londres, na época era Bonn, mas esses centros determinam em grande parte o que acontece aqui. Naquela época não havia internet, 64 estou falando, não havia essa rapidez de comunicação, porque evidentemente internet era desconhecido, mas os problemas continuam sendo os mesmos. Se Trump resolve sequestrar, entre aspas, imigrantes, proibir, não sei o que, isso tem o que eles, americanos, usam muito, o trickle-down effect, que eles usam muito para efeitos de desenvolvimento econômico, mas nesse caso tem um trickle-down effect que nos atinge a todos os países, inclusive o Brasil, porque o vice-presidente Pente se teve aí há pouco tempo e um dos temas foi como trazer as crianças brasileiras de volta desse sequestro, supostamente, que estão lá. Então, tudo que é decidido, você vê a Bolsa de Valores hoje em dia, mais do que nunca, mas já em 64, isso já era sublinhado, que era importante a gente saber que a vida de milhões de brasileiros era afetada diariamente por decisões que eram tomadas longe do Brasil. Então, nós tínhamos que ter uma política externa, independente, tínhamos que desenvolver think tanks, ele fala disso também, que são realmente desenvolver o interesse pela política externa, porque não tem nenhum interesse. Nós não divulgamos, e aí entra um problema demais, nós não divulgamos o suficiente o nosso trabalho. Qual é a essência daquilo que fazemos? Não se trata de ir para o jornal para falar de tudo, mas a nossa imagem é uma das coisas mais lamentáveis, quase. Sempre foi, do meu tempo também, já era. Nós não sabemos nos promover. Até hoje, eu acho que a gente frequenta coquetel, e ninguém sabe que às vezes isso é um sacrifício, mas que é instrumento de trabalho. é lá que você tem as informações. O famoso whisky do final da tarde, o happy hour, serve para ter informações. Serve para obter informações. E eu as obtive preciosas. Eu obtive, inclusive, uma informação, faço esse último parênteses aqui, preciosa, foi com um colega meu, embaixador Macedo Soares, aqui, que estava na presidência da República, e me liga e diz, Celina, amanhã vai sair um artigo, que, primeira página, que está dando a presença de um avião que aterrissou em Manaus para libertar a Ingrid Bictoncourt, receber a Ingrid Bictoncourt, que estaria sendo libertada. Para aqueles que são muito jovens, Ingrid Bictoncourt foi uma das mais notórias sequestradas das Farc. E era, tinha sido, aluna do ministro, o chanceler francês, e ele tinha um carinho especial por ela, eu ouvi falar dela na Colômbia, e eles mandaram um avião para resgatá-la, porque ela seria liberada, porque a irmã tinha garantido que se mandasse, que não sei o quê, desceram em Manaus sem dizer uma palavra. O embaixador, o Celso Amorim, o ministro, então, estava em Paris, trabalhando, esteve com o Dominique de Villepin, que era o chanceler francês, o Dominique de Villepin não disse nada, mas, claro, eles foram traídos, a presença deles em Manaus foi traída pelos trajes. Você pode imaginar o que que um francês, quando falam com ele, você se equipe porque você está indo para a Amazônia, entende? Ele foi equipado como se fosse Indiana Jones, buscando a arca perdida, entende? E estavam de sandália, com meias, com não sei o quê, enfim, era uma cena que Toresca, então, claro, deve ter ido na loja do Hermes para buscar a melhor bermuda, tipo safári, etc., e desembarcaram em Manaus achando que não iam chamar a atenção de ninguém. Não iam chamar, iam passar desapercebidos. Tomaram um avião, alugaram o avião e foram perguntando ao piloto absolutamente tudo que tipo de avião era, como é que era, quantas pessoas podiam levar, não sei o quê, etc., e tal, entende? E o piloto começou a ficar aflito, desceu perto de Tabatiga, e o nome da cidade agora me escapa, idade é isso, mas o fato é que eles desceram e foram, supostamente, para um ponto de encontro, então, que seria, claro, esse ponto de encontro nunca houve, nunca foi realizado, nunca houve essa troca, mas o piloto preocupado foi até Letícia na fronteira e avisou a polícia, que achava que tinha um grupo de franceses ali que iam sequestrar o avião dele, entende? Que de essas alturas eles já eram traficantes de drogas, quer dizer, não estamos mais em cenário político real, estamos com tráfico de drogas, e a polícia, claro, acionou o braço dele na cidade, que era não sei o quê, etc., e tal, o fato é que os franceses foram recebidos em Manaus, obviamente, e sequestrados, por sua vez, pela polícia para saber o que eles estavam fazendo por ali. É porque eles iam levar a Ingrid naquele avião francês para a Guiana para ser tratada lá, se fosse o caso, tirá-la, aquela coisa toda. E, entretanto, o Zé Antônio me avisa, dizia, Celina, esse artigo está saindo todo, como é que se chama, o Capital, não é isso? A revista Capital? E ele me liga e me avisa isso. Eu não tive dúvida. Eu liguei para o Daniel, que, faço um parênteses, o Daniel, que era o embaixador da França, e acumulava a função de amante da irmã da Ingrid Bittancourt. Entende? Não era... Era amante mesmo, quer dizer, nas horas vagas, que ele não tinha muitas, mas, enfim, isso aí é uma nota ao pé da página, mas era verdade, era ou não era? Então, ele, nas horas vagas, que era um negócio estranhíssimo, porque ele trabalhava com a Astrid. Ele tinha... A Astrid era... Ele era casado, então, casado de verdade. Mas a mulher estava em Paris, divinha e tal, mas ele estabeleceu uma relação muito íntima com a irmã da Ingrid Bittancourt. Eu chamei o Daniel e disse, Daniel, eu tenho que conversar com você. Ele disse assim, se ele não estou no gabinete da ministra tal. Eu peguei... Eu estou esperando para ser atendida. Eu disse, acho que vai ser difícil hoje. Eu parei e disse assim, olha, não é por nada, não, mas eu acho que não vai ser difícil, não, vai ser muito fácil. Eu estou em casa, é só você, quando voltar para a embaixada, você passar por aqui que a gente conversa. Não, mas talvez pudéssemos deixar isso para amanhã. Eu disse assim, Daniel, acho que vai ser tarde amanhã, porque eu vou te ler a manchete da carta capital que vai sair amanhã, entende? E o governo Uribe vai cair em cima de vocês. E li a capa. Ele virou para mim, disse assim, eu vou adiar o meu encontro com a ministra, dizer que apareceu um problema sério, entende? E estou indo para aí. Claro, porque o governo Uribe ia querer saber que história era essa, que eles iam resgatar em território colombiano e tirar pelo Brasil, entende? A Índia de Betancur. Quer dizer, havia aí uma série de implicações diplomáticas, entende? De direito internacional que ia fazer desabar e ele ia acabar pensando em um grata. Afora a imprensa que ele tinha que preparar uma boa desculpa, como eu não sei, mas ele ia ter que preparar uma. Então, claro, isso me rendeu dividendos da parte do embaixador da França, que eu não sou louca, depois eu apresentei várias faturas para ele. Quando eu queria alguma coisa, você tem que saber sempre cobrar, em benefício do interesse nacional, aquilo que você faz, evidentemente. E não cobrei em Camembert e em Rockford. Eu cobrei em coisas que eu passei a ser adorada por ele, entende? Adorada também por um embaixador dos Estados Unidos, que levou vários pítulos. Depois que a embaixadora foi embora, esse levou vários pítulos meus porque ele foi muito inábil ao receber a mãe de um sequestrado e disse para ela, a senhora sabe que nós não negociamos com sequestradores. Entende? Então, a senhora considera que o seu filho tem câncer terminal e está morrendo. Eu, quando eu soube disso, eu encontrei com o embaixador e disse, olha, fulano, eu nunca esperava isso de você. Você não podia fazer uma coisa, há maneiras e maneiras de você dizer que vocês não negociam. eu tive várias ocasiões, inclusive uma, nessa reunião de países que trocavam confidências, etc. Ele pegou e disse assim, mas vocês estão aqui criticando o governo Uribe? Ele disse, você não está entendendo o espírito da coisa. E expliquei para ele como é que era. Um dia ele virou para mim e disse assim, Maria, ninguém me fala desse jeito. E eu disse, por que? Você não está gostando? Ele disse assim, não, é que, ao contrário, eu aprecio muito, porque eu não tenho ninguém que me diga certas coisas na minha embaixada. Eu disse, olha, se você quiser, me telefona todos os dias que eu estou à sua disposição. Entende? Porque eu te direi, eu ganhei o privilégio, se é que se pode chamar de privilégio, mas no trabalho era um privilégio, de almoçar com ele a cada 15 dias na embaixada dele. Eu era a única embaixadora ou embaixador que tinha esse privilégio. Ele queria saber o que eu achava das coisas. Entende? Como é que eu reagiria? Como é que se estava vendo? Porque eu dizia a ele o que ele estava fazendo ali, quer dizer, está aqui para ajudar. Tanto que, quando nós íamos vender os aviões da Embraer para a Colômbia, eu fiz muita campanha com ele, porque eles queriam vender os B-52, sei lá. E rodaram, 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 queriam vender de qualquer maneira. E nessa história toda, nós estávamos querendo vender os... Zé, você que é bom de saber qual é o modelo. Então, aquele avião... Ô, meu Deus do céu. E o americano era um avião que, quando eles acabassem de bombardear o primeiro acampamento, eles tinham que ir até o Equador para fazer a volta e bombardear uma segunda vez. Quer dizer, era pouco manobrável. E eu disse para ele um dia, eu disse assim, vocês estão querendo fazer um Vietnam aqui de novo e perder? Então, porque não funciona. Esse não é avião de combate para o que o governo colombiano quer. Entende? O governo colombiano precisa de um avião muito mais maleável como o da Embraer. Então, ele fez inúmeros coquetéis para promover com todos os militares, etc. As pessoas de influência. Conseguimos vender. Então, conseguimos. Depois que eu saí, fecharam o contrato, quiseram que eu fosse para lá. Eu disse, não, agora já não é mais o meu bebê. Eu fiz o que eu tinha que fazer. O contrato foi assinado com o Júlio, quando estava lá. Mas o americano me disse um dia, chegou para mim e disse assim, avise a Embraer que vocês vão vender os aviões de vocês. Porque nós já chegamos à conclusão que efetivamente não tem por que ficar batalhando isso aqui. Nós temos outros contratos que nós podemos encontrar. e eu disse assim, mas seria quase que um mau negócio para a Colômbia, quer dizer, do ponto de vista utilidade real. Mas, enfim, eu espero que isso aí tenha ilustrado o que os espera, entende? O que os espera também é uma outra coisa e não caiam no hábito de dizer aquilo que se diz no Quédor Cé, que é o meu predecessor era incompetente. e o meu sucessor será um intrigante. Então, nunca olhem para os seus colegas de posto, futuros, passados, etc., com esse olhar e agradeço imensamente a atenção que vocês deram e foi um prazer enorme estar aqui. Como vocês quiserem. Depende, se a questão for muito longa ou muito intelectual. Bom, eu vou começar agora, então, vamos abrir a sessão de perguntas e respostas. Vamos, então, uma a uma. Eu pediria aos interessados em fazer perguntas, que levantem a mão, vocês receberão o microfone e se identifiquem, por favor. Então, aqui, bom, vocês duas, então. Aqui. Bom. Muito obrigado pelo palestro extremamente interessante. Está ligado? Não. Não. Mas está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, mas não pode não te ouvir. Não há dúvida. Olá. Oi. Pronto. Então, muito obrigada pela palestra, foi muito boa e acho que poucas palestras ilustraram com cores tão vivas as dores e alegrias da carreira. Muito interessante do ponto de vista de diplomatas que estão iniciando a carreira agora. São todos terceiros secretários, os recém-ingressos. e a senhora fala muito de ser uma diplomata combativa. E como é ser, como ser combativo no dia a dia da carreira, compatibilizando, equilibrando isso com um universo muito pautado pela hierarquia, os desafios da hierarquia. Como achar o equilíbrio perfeito entre combatividade e respeito à hierarquia. Obrigada. Essa, eu vou... Agora sim, que eu tive o prazer de rememorar há dois dias atrás, entendi, eu era terceiro secretário na DPC. Meu chefe era o embaixador Carlos Luiz Coutinho Pérez, pai do Carlos Pérez. E, eu pensei que a história, eu estava com o Ronaldinho num jantar, e pensei que essa história tivesse morrido ao longo dos anos, e eu disse que era uma das histórias mais folclóricas, e Celina ainda é folclórica, porque virou um clássico, virou um clássico isso aí. Ele vira para mim e me diz assim, Celina, eu tenho que fazer uma conferência na escola de guerra naval. E nós chegamos numa época em Brasília em que as secretárias, infelizmente, não tinham qualquer treino ou preparo para fazer certas coisas, tanto que eu mandei uma falar na DP sobre o negócio e disse, fale com veemência. Ela voltou dez minutos depois, disse, então, resolveu o problema, disse, veemência não estava. Então, essa é autêntica, a veemência não estava, entende? Aí você para e diz assim, quando o Carlos Pérez me pede para eu bater um texto à máquina do currículo dele, você entende por que ele está pedindo, porque ela foi falar com veemência e não encontrou. E ele disse, eu sei que não é a sua função, eu sei que você não é diplomata para isso, entende? Eu sei que você não tem que bater nada à máquina, mas eu queria te pedir um enorme favor, preciso, estou falando de era que não tinha computador com delete, entende? Tem isso, que era a máquina de escrever. Aí, resultado, ele disse, mas você podia me fazer um enorme favor de bater o meu currículo? Eu disse, faço, não se preocupe, pede com o maior prazer, etc. Aí, eu peguei e ele disse, eu quero o modelo macial e não o Ronaldo Costa. Eu disse, perfeito, eu vou, pergunto a Letícia, que era secretária do Ronaldo Costa, que tinha, porque o Maciel era da área econômica, eu disse, me dá um modelo macial e não o Ronaldo Costa, porque ele quer o modelo macial. Voltei, passei minha hora de almoço, batendo com o maior cuidado, porque sem delete é um negócio problemático, obviamente. Fiz com todo carinho o currículo, ele chegou do almoço, eu fui levar ao Pérez o currículo, ele olha para o currículo e eu vou lhe expoupar as exclamações que ele fez, mas ele aos berros virou e disse assim, este currículo está o mar. Eu olhei para a cara dele e disse assim, eu também achei, mas a vida não era minha e não pude fazer nada. Ele não queria macial, ele queria Ronaldo Costa, quer dizer, o problema do ser combativo, eu era insolente ao máximo para certas coisas, mas ninguém vai gritar comigo depois de ter passado a minha hora de almoço sem comer, sem nada, me dizer que estava ruim, porque ele se enganou, que não era o modelo que ele queria, ele se convocou. Parece que esse aí virou um clássico, não é, João? Então, eu peguei simplesmente, não era problema meu. não querendo que você chegue ao máximo de dizer ao chefe, entende, esse tipo de coisa, você no dia a dia tem hierarquia? Tem. Eu interpelei o ministro Gibson que queria mudar, eu fui chamada pelo Alberto Costa e Silva, que foi um dos meus chefes depois, para traduzir, que também não era minha função, traduzir para o inglês os discursos dele que ele ia fazer uma viagem a Israel, ao Egito e a um país africano. e o país africano era para equilibrar Egito e Israel. Cortava nos dois, claro, porque ele estava indo para os dois e ele, no meio do caminho, ele incluiu o africano. E eu traduzi para o inglês, mas aí o Alberto, em vez de pegar minha tradução e levar para o ministro e deixar, o ministro que me conhecia virou para mim, o Alberto disse assim, manda Maria Celina descer. Eu, terceiro secretário, vou para a gabinete, para ver tradução de discurso, não sei o quê, etc. É tal história, nós não tínhamos sistema, nem tínhamos serviços contratados de tradutores, de intérpretes, etc. Porque isso não existia. Estou falando de Planalto Central em 1970. Aí, resultado, vim e começa uma briga entre eu e o ministro de Estado. Você pode imaginar, o terceiro secretário, quem vai perder? Não vou. Entende? Comecei eu e ele começa a insistir que essa expressão não estaria boa, que estaria não sei o quê, etc. e tal. Eu disse, ministro, o senhor me desculpe, eu fui alfabetizada em inglês, diga-se de passagem, por isso é que eles me pediram para fazer. Entende? Então, eu disse, olha, se o senhor insiste em colocar isso aqui, vai tirar um pouco da tônica. Depende da ênfase que o senhor quer dar a essa frase. E eu briguei passo a passo para defender a minha tradução. E ele brigou comigo passo a passo para defender a interpretação dele quando ele não achava que estava certo. E eu virava para dizer, ministro, o senhor não é ministro, eu estou lhe ponderando o que eu acho. Entende? Muito bem. Eu saí de lá, fui direto para o gabinete do Ronaldo e disse assim, meu Deus do céu, eu acho que eu vou ser banida para algum lugar longínquo porque eu acabei brigando com o ministro de Estado para impor o meu ponto de vista da tradução que eu queria. Quer dizer, esse era, mas eu também não queria aceitar que se me pediram para fazer a tradução, eu tinha que defender o meu ponto de vista. Senão, ele que escreva o que ele quiser. Agora, claro, há maneiras e maneiras de você fazer isso. Entende? Eu nunca faltei o respeito. Então, tanto que ele virou para mim, eu disse para ele, eu conheci o ministro antes de entrar para a carreira, porque meu pai foi diplomata e era muito amigo do Gibson. E eu chamava ele de Gibson. E lá, pelas tantas, ele virou, acho que tentou me desarmar e disse assim, quando é que eu virei ministro? Eu disse assim, quando eu virei terceiro secretário. Ele ficou parado, não teve resposta, resposta, entende? Então, eu ganhei. Aí, aquela coisa assim, você vai criando um certo, quer dizer, dentro do limite de respeito e de educação, você tem o direito de fazer valer a sua posição. Você não tem o direito de empolá-la só porque é a sua. Eu tive um funcionário de um ministério da agricultura que, quando nós fizemos várias reuniões e decidimos não voltar ao acordo internacional do CACAU, porque não estavam as condições favoráveis, queriam nos passar em condições muito pouco favoráveis, eu era chefe da DPB, esse sujeito foi voto vencido. Dois dias depois, eu encontro um artigo no jornal em que ele dá declarações sobre o erro do governo brasileiro, não sei o quê, etc e tal. Aí, eu queria deixar claro o seguinte, isso aqui é uma carreira de Estado, não é de governo. há uma tendência a se esquecer isto. Eu chamei o sujeito de outro ministério e disse, o senhor não vai mais se pronunciar a respeito, a posição foi fechada e já é oficial, então não pode mais mudar. Não estou de acordo com ela, acho que está tudo errado e tenho o direito de dar a minha opinião. Eu disse, não, não tem mais. Se o senhor quer dar a sua opinião, o senhor pede demissão do lugar que o senhor ocupa, e vai trabalhar em um órgão privado. Aí você tem todo o direito de dar a sua opinião. Entende? Agora, aqui, você vai dando a sua opinião, vai dando, na hora que fecha fileiras, ou você pede demissão ou pede para sair, entende? Eu já pedi para sair de divisão. Pedi, na época, mas não por razões essas, essas, mas o fato é que você não tem o direito de querer impor a sua, porque o que se faz ao estabelecer uma posição política em qualquer área é pesar, depois de consultas com vários órgãos, quais são os interesses nacionais, quais são os interesses do setor, o que vai criar emprego, o que vai gerar desemprego, como é que funciona, como é que não funciona, entende? E isso é que interessa, entende? Mas você tem o direito e tem o dever de dar a sua opinião, entende? Se você for chamada a dar a sua opinião, você tem o dever de dar, porque você não é apenas um peão, você não é um foot soldier sem, não há robô, em bom português, você consegue, é uma carreira hierarquizada, mas não há absolutamente nada e eu sempre tive chefes, por isso que eu disse chefe é importante, eu sempre tive chefes que quiseram me ouvir e eu brinquei muito com os embaixadores, o embaixador Jorio me dava o telegrama dele para ler e eu dizia assim, se continuar assim, você vai dar um ótimo embaixador. Então, claro, ele me dava o telegrama dele para ler, ele já tinha feito, mas eu várias vezes disse, Jorio, isso aqui não está claro. Agora, ele, quando chegou ao embaixador, ele me ensinou uma coisa que eu depois repeti, eu nunca mais pus num telegrama meu como embaixador, salvo o melhor juízo, porque ele disse assim, se eu achasse que tinha um outro juízo, eu não estaria colocando isso, entende? Quer dizer, e ele também nunca usou peço instruções, entende? A gente começava os telegramas, e eu aprendi a fazer isso também, obviamente, que era o seguinte, quer dizer, eu peço instruções, não, você faz o layout das instruções que você vai achar que são, à luz daquilo que você tem como informação, do seu ponto de vista, o melhor. Até o embaixador tem que fazer esse tipo de coisa. Mas, obviamente, se o Itamaraty não se pronuncia, a Secretaria de Estado, quando você está fora, não se pronuncia, está partindo do princípio, entende? De que as suas ponderações, o seu caminho exposto é o melhor. Porque, se não estiver convencido disso, eu te garanto que eles sabem passar a mão no telefone, ligar assim, não faça isso, pelo amor de Deus, entende? Eles sabem rapidamente pôr um freio, entende? Eu cansei de receber notas, de dizer, e que você precisa, você tem um prazo para responder, entende? Então, diz assim, caso não receba nenhuma instrução em contrário, até quarta-feira, pretendo passar nota nos seguintes termos em resposta àquela que está sendo enviada à parte, entende? Porque você chega num ponto, você está na linha de frente, você está combatendo. Então, a opinião vai sendo dada, aos poucos, é uma casa hierarquizada, mas até os embaixadores são insubordinados, entende? Com relação à Secretaria de Estado, onde você manda ordens através de terceiro secretário, às vezes. Entende? E você pode, é hierarquizada. Eu não vou citar um outro caso, porque era mais pessoal, mas em que eu disse, simplesmente me mandaram contratar uma pessoa, quer dizer, passar uma nota, credenciando a pessoa como tal, e eu disse, não passo. Como não passo? Não, eu fui chamada por um colega nosso que foi trabalhar, disse, não, eu não passo, porque eu tenho várias pessoas que se enquadrariam na mesma categoria. por que eu enquadro essa pessoa só para atender uma coisa que, além de tudo, eu não recebi por escrito. Aí, quando chegou, disse, Celina, você tem que entender. Eu disse, não, não entendo. Vocês quiserem que eu faça, vocês mandem instruções. Ponham por escrito. Entende? não puseram. Eu sugeri que fizessem aqui, entende? A nota que eles queriam que eu fizesse lá para o governo francês, e que eu me recusei a fazer. Entende? E eu recebi recados, três, da Secretaria de Estado, nos mais variados modelos, mas nenhuma instrução escrita, que também tem isso, tem esse aspecto sutil. E você tem que saber quando frear a coisa. Mas todos são, por natureza, insubordinados. Entende? Mas é hierarquizado, mas vocês estão aqui para trazer também a experiência de vocês. Boa tarde, embaixadora. Embaixador, gostaria de agradecer a palestra, bastante estimulante para nós, diplomatas recém-ingressos. me chamou particularmente a atenção os seus relatos sobre as negociações no âmbito multilateral ou multilateral disfarçado, como a senhora coloca. Então, gostaria de pedir talvez um conselho para nós que estamos entrando agora na carreira. Como lidar com situações, como a senhora mencionou, de tentativas de desautorização ali no calor do momento, como reagir. E também, fiquei me perguntando como lidar com uma possível frustração diante do tempo longo de maturação dessas negociações, como a senhora mesma colocou. Não sei se... Enfim, encontrar outros meios de haver alguma realização mais concreta, tendo em conta que às vezes o debate chega a termo quando já não estamos mais ali naquela missão. enfim, se existe alguma forma de lidar com isso mais concreta. Isso. Obrigada. Você vai aprender a lidar com isso de acordo com a sua evolução e com o contexto. Porque tem horas que dá um desespero, entende? Mas tem horas que também é muito engraçado. Eu trabalhei na Comissão de Direitos da Mulher, negociação de declaração, etc. para a conferência que ia se realizar em Nairobi e quando eu estava em Viena, multilateral. E era uma negociação complicada, porque aí era o 77 firme contra o mundo. Então, e o mundo, neste caso, era representado, para você ver que não só nós nos frustramos, eram só mulheres, quase só mulheres. Então, era representado pelos Estados Unidos também, que mandou big guns para a conferência na pessoa de Maureen Reagan, filha do presidente da República, Wall People. Chegou Maureen Reagan, entende? Lépide e Fagueira, não é Lépide e Fagueira, porque era um armário. Então, era um armário cheio de guarda-costas, evidentemente, nenhum feminino. Mas, e vem para a conferência e começa a ditar regras. E nós trabalhamos nesse negócio, a declaração, meses, etc., e a frustração, e o desespero, etc. Entende? E você aprende a lidar com essa frustração, porque você vai ter, em certos momentos, momentos hilários, que vão quebrar o gelo e vão te mostrar que valeu a pena, porque fizemos uma declaração e, quando estamos lendo o texto para aprovação, etc., de repente, ela pede a palavra e berra no microfone, Daddy will never accept this, Daddy will never accept this, absolutamente histérica, entende? Tendo um troço. Então, foi um negócio assim que para a conferência inteira, inclusive a inglesa que fazia tricô pacificamente, você pode lidar fazendo tricô. Sessões que terminavam às três, quatro horas da manhã e a Maureen Reagan tendo um troço, gritando Daddy will never, e saiu dali para falar com Daddy em Washington, entende? porque o pai não ia aceitar aquele negócio, era um negócio absolutamente frustração. Acabou todas as minhas na hora, entende? Porque o negócio, houve uma interrupção e eu pude ir para casa, entende? Encontrar com o meu marido para jantar, a reunião terminou às seis horas da manhã, eu jantei com ele à meia-noite, mas, enfim, o fato é que, simplesmente, você vai ter momentos de grande frustração que você vai ter que aprender a administrar, porque você vai ter outros momentos de grande realização em que os seus pontos de vista vão ser aceitos. O multilateral tem uma grande vantagem, entende? Quer dizer, para mim, tem um fascínio especial, porque você não sabe de onde é que vem o fogo amigo, entende? Você não sabe de onde é que vem o argumento. Quem vai esgrimir que argumento a que horas? E você acaba de colocar a posição do Brasil. E o sujeito está querendo de passar uma rasteira, entende? Muitas vezes, esse sujeito só fala cinco ou seis pessoas depois que você fez sua intervenção, porque, claro, tinha uma outra fila de pessoas pedindo a palavra para falar de um parágrafo que tinha sido discutido não sei aonde. E aí você pega, simplesmente, entende? Fica atento. É um desafio à agilidade intelectual, à agilidade mental, porque você tem que saber tudo o que está acontecendo, ficar atento para saber o que vão argumentar, e ter a capacidade, em dois minutos, desmontar a argumentação deles, entende? Porque, se prevalecer aquela maneira de redigir aquela frase dentro daquele parágrafo, vai torpedear todos os interesses que você tinha. Entende? Então, para mim, o multilateral é extremamente desafiador e nunca foi frustrante, embora o tempo de maturação fosse complicado, pelo simples fato de que havia uma tensão, uma necessidade de prestar atenção e de desafiar a minha cabeça para encontrar argumentos que pudessem destruir aquilo que eles tinham apresentado como argumentação contrária à posição brasileira, que me mantinha alegre, atenta. Então, cada parágrafo, cada vírgula, cada frase dentro do parágrafo, se a gente conseguia passar, era absolutamente uma glória. Entende? Então, você encontrará satisfações não imediatas na conclusão do acordo, como eu disse, o PEC Procídio, que eu fui presidente da negociação durante anos, não me trouxe uma satisfação imediata, mas, depois de 12 anos, eu pude olhar para trás e disse, dever cumprido. Claro, foi uma maturação longa, que eu acompanhei o nascimento, porque eu era presidente do grupo e ninguém queria me tirar, eu queria pedir demissão, porque eu fui removida para a Colômbia como embaixadora. Não. A ONU mandou o pessoal do PNUMA, do Meio Ambiente, a Bogotá para preparar a reunião seguinte, quer dizer, era nessa base que ia ser na Alemanha. Então, eles me seguiam por todos os lados, onde quer que eu estivesse, vieram ao Brasil, para discutir, preparar a reunião. Então, claro, você não vai ser presidente de um comitê negociador sempre, mas cada parágrafo, cada frase, cada vírgula que você consegue, que defende e que você olha para trás e cria empregos, entende? Tem coisas. Uma vez, eu derrubei um negócio que eu virei na comunidade europeia, honestamente. eu tinha os argumentos todos, tinham aplicados para, eu nunca sei traduzir isso aqui, por isso vai em francês, eu acho que é madeira compensada e contraplacada, etc. e tal, boar plaquei, contraplaquei, essa coisa toda, tipo eu com a Tex. eles aplicaram os direitos e que eu me sentei o fim de semana inteiro com os advogados da empresa para eles me mostrarem como é que era a constituição daquele negócio. Você se lembra, João? Então, o resultado foi um negócio realmente sacrificado. Entrei na reunião e o resumo da coisa, eu comecei a desmontar os argumentos deles para os direitos compensatórios que eles tinham aplicado, que eu estava pedindo a suspensão, entende? E fui argumentando, argumentando, argumentando e finalmente eu terminei e disse, olha aqui, não é por nada, não, os senhores me desculpem, mas se os meus oficinários me apresentassem sloppy work like this, eles estariam todos removidos para outro posto. Eles me deram razão, era sloppy, entende? Estava mal calculado, mal feito, entende? Confundiram coisas, entende? Suspenderam os direitos. Então você tem, num multilateral falso, uma compensação imediata, porque nós negociamos a suspensão dos direitos e conseguimos, entende? Com a comunidade, você tem que ter bons argumentos, e são técnicos, entende? Mas você tem horas que você tem compensação, e quando não tem compensação, daddy will never accept, entende? Que retornam a noite mais leve, então... 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 Não é... Não é...